Renault Itavema France com toda a linha Renault, pronta entrega Ricardo? Pronta entrega, toda a linha Renault, todos os modelos da linha Renault, desde o Clio RL básico até as versões mais sofisticadas. E isso é, falando disso, eu e seu Renault 1.0 16 válvulas com 70 cavalos. É verdade Paulo, esse é o lançamento da Renault que vai balançar o mercado brasileiro. O primeiro 1.0 16 válvulas que vai associar desempenho com economia e segurança que só a marca Renault tem. E tem pronta entrega aqui, certo? Pronta entrega, toda a linha Paulo. Fora isso, mais de 200 semi-novos revisados com garantia, Ricardo. Todo carro semi-novo vendido aqui na Itavema France, você vai ter nota fiscal, vão ser mais de 150 itens checados. Quer dizer, o cliente vai comprar um carro semi-novo com toda a garantia que só o grupo Itavema pode dar no Brasil, com respeito e segurança, para quem está procurando a gente. Mais um money back guarantee. Exatamente, você detalhou o item onde o cliente compra um carro aqui na Itavema semi-novo. Se ele não estiver contente no prazo de até 3 dias após a retirada do carro, a Itavema France exclusivamente devolve o dinheiro total ao cliente, ou mesmo ele pode trocar por um outro veículo, assegurando uma compra com respeito. Vamos mostrar aqui, para começar um semi-novo, esse é um Mitsubishi Galant. É um Mitsubishi Galant Super Salon 98, por apenas R$ 29.990. Ao lado tem um Stratus. É um carro da marca Chrysler, um Stratus LX 98, por apenas R$ 39.990. Com câmbio automático e step-trônico esse carro. Ao lado tem uma Maré. Maré LX, ano 2000, por R$ 29.990. E um Laguna, esse é o da marca? Laguna RXZ 2.095, também um carro em excelente estado de conservação, R$ 19.990, Paulo. Renault Itavema France, avenida do estado do 6001, telefone aqui é? 6165-0200. E no quilômetro 224 da Via Dutra, no sentido de São Paulo, lá em Guarulhos, telefone 64238000. Renault Itavema France, vem!